Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Rota dos Corpeiras, mas lá na frente está alagado, choveu tanto que o rio cobriu a pista, vamos passar lá agora para a gente ver como é que está. Vamos ver que o material não vai passar lá. . . . Música 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 É isso aí, vamos atravessar agora, segurando a bairro A situação, o rio passa lá, só que transbordou, aqui é uma estrada Caiu o alambrado e mudou aqui Agora a gente vai atravessar Vamos atravessar Ah, caiu Pena luca Virou um rio O pessoal já tinha passado aqui antes, mais queso, já postado Está inundado Não, 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 não Música Chegamos Vamos ver como é que vai estar pra lá Vamos descobrir agora Bom pessoal, agora O barulho já dá pra perceber A cachoeira do Cucupira Olha como é que está Muita água Quantidade de água Aquilo ali não existia Na verdade a água não cai ali Ela só cai aqui Ela só cai aqui Ali é porque é onde a gente passou Ali numa estrada Isso aqui é de água, está inundado Então Ela virou uma cachoeira a mais E ainda tem mais pra lá É só ali não Tem mais pra cá Tá cansado Devido a chuva Nos últimos dias aí A quantidade de chuva Então deu pra Aumentar esse volume de água Na região A sariana É É O carcara Mutu E a sariana E a sariana Passar aqui nos eucaliptos Nos últimos dias aqui choveu muito Semana Semana de chuva Rápida pra passar aqui Não vai mais entrar Vamos lá Ainda tem muita lama. E agora vou continuar com os eucaliptos. Vai atravessar a rodovia 050, vai para descer na outra cachoeira, mas não vai lá, na trilha do Bom Jardim. Fazer um zigue-zague aqui. Tem muita poça d'água. Tem muita poça. 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 Mata por tutelado Esse é o Cerrado Mineiro Mata por tutelado Mata por tutelado